Vamos adorar o Senhor Jesus que até ele se louvou Só quem é confeta que o Senhor vai protestar Comigo, adoramos o Senhor com essa canção Aleluia! Cadê as crianças? Eu quero que as crianças cantam, soltando a voz Querem libertar, não? Vem pra casa, crianças, pra cantar comigo Coral, vem comigo, vamos lá Nada neste mundo é maior que meu desejo Te tira, adora, Senhor Vem pra casa, vocês vão mudar Vão me entregar em teu altar Todos teus passos vão chorar Vou te encerrando, nada a suor Eu vou até te esperando vocês, velho Se o homem não estiver Se o homem não vier Não vou mudar, Senhor É pra ser, vamos falar Mas eu sei que és fiel Ao envio do Brasil É pra ser, vamos lá Deixa, ó Eu já me ungiu com a coragem Do pequeno Davi Em meio às lutas vai me levantar Tua força de sanção Eu não vou olhar atrás Como a manhã de ló Pois eu acho que é Deus que eu tenho E não vou partir A vitória Vou profetizar a vitória E não vou partir a vitória E não vou partir a vitória O amor Eu vou caminhando pela fé E te ferir teu este pé Mesmo assim Não vou persistir Vou profetizar a vitória Vou profetizar a vitória E conquistar E conquistar a vitória O nome doce de Jesus É a força que conduz Minha simples fé Ao sobrenatural Que que é o sobrenatural Se Deus derrota É a glória do Pai Que Deus está me ajudando Ó a glória doce É 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 a glória doce Se o muito eu estivesse E o povo então o que é Não vou procurar, Senhor O muito eu sei que és fiel Ao infinito és fiel E a dificuldade estou Vai me deixar Meus amigos de boa coragem Do pequeno Davi Em belas lutas Vai me levantar Com a força de sanção Eu não vou olhar atrás Não, não Com a mulher de ló Mas o graça de Deus eu tenho E não vou vacilar Vou profetizar a vitória Vou profetizar a vitória E conquistar a vitória E conquistar a vitória Eu tô caminhando pela fé E se ferido eu estiver Mesmo a ti Eu não vou me assistir Vou profetizar Vou profetizar a vitória E conquistar a vitória E conquistar a vitória E conquistar a vitória E conquistar a vitória Vou caminhando pela fé E se perigo eu estiver Mesmo assim Não vou resistir Canta só Confedir a vitória E conquistar E conquistar Vitória O nome doce de Jesus É a força que conduz Minha simples fé Ao sobrenatural E agora não cheguei a profeta do Senhor Aleluia Que eu quero te salvar Mas eu quero te salvar Eu quero te salvar E o Senhor é a tua vida É a tua parte da tua família E quem mora em Jesus E quem acredita É o qual você é o qual E agora Minha abenção